Tcharam! Já desinfetei a caixa, a gente comprou o Ergo Rápido da Eletrolux Fiz uma composiçãozinha aqui, tudo fake, só pra tirar foto pro Instagram Tomara que te dê caganeira Tomara que dê caganeira Oi, mores! Tudo bem com vocês? Bora começar mais um vídeo aqui neste canal, domingueira Eu tava na preguiça, mas resolvi levantar, sacudir a poeira, dar volta por cima E vou fazer uma comidinha petisca Uma comida meio lancho, meio petisco, assim Pra gente dar as beliscadas Porque não tô afim de comer comida Não que não seja uma comida, né? Mas tipo arroz, sejão, essas coisas, vocês entenderam Então, resolvi fazer o quê? Antes de eu contar pra você o que eu resolvi fazer, se inscreve no canal se ainda não tá inscrito Gente, estamos quase chegando em 401 mil inscritos, solta pouquinho Vamos crescer esse canal, tamo junto, conto com vocês Ajudem divulgando também, mandem nos grupos de WhatsApp, no Facebook Conto com vocês E hoje nós vamos fazer uma deliciosa torta de liquidificador Com recheio barato, delícia e fácil de você ter em casa Que é salsicha Eu sei que tem algumas pessoas que não comem salsicha Temos vegetarianos, vários aqui Mas, gente, que é uma delícia de abobrinha, de brócoli Mas hoje eu resolvi fazer de salsicha Então vai ser uma torta de liquidificador meio hot dog Vou fazer uma mistura doida aqui, que veio na minha cabeça E vamos ver se vai dar certo, né? Então, primeira coisa, bora cortar as coisas todas que eu quero usar no meu recheio Vem comigo e vamos fazer juntinhas essa torta delícia de salsicha Vamos lá, tá rolando o live do Luan Santana lá E, gente, eu vou cortar as coisas enquanto eu ouço um pouquinho da live Porque depois eu tenho que desligar, né? Porque senão o YouTube pega direitos autorais É muito triste isso, não poder cozinhar com a musiquinha Mas tudo bem, bora cortar as coisas Ah, ó, já cozinhei as salsichas Que estavam congeladas, inclusive Tenho seis salsichas aqui Acho que vai ser suficiente Porque ainda quero colocar milho, tomate, algumas coisas nesse recheio Então, primeira coisa, vamos cortar as nossas salsichas E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto